Bom galera, hoje é o famoso dia que eu vou falar pra vocês as facas mais tops pra se comprar em 2023. São facas caras, tá bom? Porque eu vou mostrar pra vocês as facas mais tops e também tem algumas baratinhas pro final do vídeo. Mas lembrando, esse vídeo tem com grande intenção mostrar pra vocês os preços das skins de facas dentro do CS2. Já vou te adiantando, não pegue nada pra... Pegue um papelzinho, já te adianto, não se assuste, mano. Não se assuste, pegue um papelzinho pra anotar, uma pipoca pra comer e vem comigo que hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores skins pra comprar em 2023 barra 2004 sobre facas. Lembrando, aproveita pra se inscrever no canal caso você gostar desse vídeo. Bom galera, vamos começar aqui com nada mais nada menos que a Karambit Gama Doppler. Essa skin é uma skin extremamente linda, eu já tive a oportunidade de jogar uma vez com ela e cara, simplesmente fantástica. O custo de mercado na Steam, ela tá variando entre R$ 1.427 a também R$ 1.443, dependendo da qualidade. Lembrando, essa é uma skin que não oscila muito, então ela não é uma skin que fica feia. Ela é simplesmente caríssima, o valor dela é R$ 1.427, 27 dólares. Fantástico o preço dessa skin. A Karambit é uma das facas mais reconhecidas no SESC. E a Gama Doppler é uma das skins mais cobiçadas para ela. A lâmida padrão da Karambit já é impressionante por si só. Só de você ter a skin, a animação da skin já é fantástica. Agora quando você tem a skin mais fantástica, tipo uma Gama Doppler da vida, você simplesmente está em outro patamar do CS2. E a skin Gama Doppler adiciona ali um padrão dinâmico e psiquedélico ao estilo Gama. Essa skin te dá ali uma textura nova e brilhante que torna a faca ainda mais impressionante. Muita gente pode se assustar por esse valor, que dá quase R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000, não sei. Mas são skins que de certa forma vale a pena você comprar. Vou dar exemplo aqui do Neymar. Neymar comprou diversas skins de CS2 e CS2. Muito barato há uns 3, 4 anos atrás, uns 5 anos atrás. Não sei quanto tempo, bem ao certo, mas foi bastante tempo atrás. Não como forma de investimento e sim como comprou porque gostou, gostava. E são skins extremamente fantásticas de certa forma também. É galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites para abrir caixa. Aí agora ele está dando caixas totalmente de graça só para você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, peaks, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas para abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade e juízo. Mas só que com o passar do tempo, ela valorizou ao extremo, mano. Ele ganhou papo de mais de 200 mil reais só com investimento Wiko em skins de CS2 e também de CSGO. Mas é claro que o Neymar não comprou com nenhuma dessa intenção, porque 200 mil para ele é troco de pão. Mas teve a valorização. Então vamos continuar aqui, porque a gente já está falando demais. Vou falar para vocês de nada mais nada menos que a M9 Bayonetta Marble Fade. Essa skin pode custar uma média de 1.400 dólares até 1.523, dependendo da qualidade, novamente eu te informo. M9 Bayonetta é muito bonita. Tem a Bayonetta normal e tem a M9, para quem não sabe. Só que essa Marble Fade é uma das skins extremamente clássica e muito bonita para o CS2. Eu acho que são skins extremamente lindas e fantásticas. Vale super a pena você ter uma skin dessa se você tiver uma condição financeira boa para estar comprando. Seguindo o ramo de Bayonetta, como eu falei para vocês, eu já falei da M9. Agora eu vou falar um pouco da Bayonetta. E dessa vez eu vou falar da Bayonetta Doppler. A Doppler tem vários phases. Phase 1, phase 2, phase 3. E a Bayonetta Doppler tem até um custo no mercado de 869 até mesmo 984 dólares. Novamente, dependendo da qualidade. E essa skin é extremamente bonita, que é uma skin vermelha. Um Doppler vermelho, né? Tipo rubi. Eu acho fantástico isso aí. Um Doppler demasiado zeloso e letal. A Doppler é uma skin que te dá uma skin que tua arma um padrão distinto num grandiente azul sobre uma base que tinha preta e metade. Seguindo aqui, galera. Mesmo eu não gostando, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam dessa skin. E gosto é que nem, basicamente, eu não posso falar nada. Mas é a minha opinião que eu não curto muito esse estilo de faca. Mas cada um tem a sua. E espero que vocês me respeitam ao longo disso. Estou falando nada mais ou nada menos da faca Flip Altrotronica, galera. O custo médio de mercado dela é mais em conta. De 345 dólares, até mesmo podendo custar mil dólares. Como eu falei pra vocês, uma faca pode variar muito. Essa aqui, no caso, já tá variando. 345 dólares, mano. Vezes 5 dá uns 1.700, 1.800. Dos preços pra trás, vocês podem ver que ele baixou muito, tá bom? Mas também é aquela coisa. Depende muito das skins. Essa skin aqui tá cara, meu amigo. Eu vou falar pra vocês da faca borboleta. Ou mais pros chegados, butterfly. Butterfly. Dente de tigre, mano. Ela tá no custo do mercado de 1.700 dólares até 1.665. Da Steam, tá, galera? Quando te tem as encomendas, tá? Esse valor. Mas ela pode ser muito mais cara que isso, galera. De certa forma. Porque, tipo assim, no mercado da Steam não é tanto atualizado os preços. E nem sempre tem skins dessas pra ter de ver. Raro como um tigre. Mortal como um tigre. Butterfly Knife. Uma das facas com ativação de movimento de mãos que lhe dá um estilo único. A skin Tiger Tooth adiciona um laranja a esta faca muito fantástico. E também está na gravada a mão como risca de tigre. Parece muito uma skin com um negócio riscado, né? Por causa da garra, né? Tiger Tooth. É muito bonito, rapaziada. Essa butterfly. Agora, galera. Como eu falei pra vocês a pedido de muitos, vou mostrar pra vocês algumas facas baratas. Essa aqui não é nada mais, nada menos que a adagas das sombrias. A adagas das sombras. A adagas sombrias ou adagas das sombras. Teia Carmenzin. O custo dela no mercado pode custar entre 123 dólares a 1.800 dólares. 123 dólares dá nem 600 reais. Tipo, pra algumas pessoas pode ser extremamente caro, mas pra outras pessoas é barato. É Shadow Daga Crimson Web, né? O Teia Carmen si é bem diferente, mas pra quem quer pesquisar melhor é Shadow Daga Crimson Ebby, tá bom? Então dá uma conferida aí porque essa skin é extremamente fantástica. Agora, dando sequência, mais uma faca que não é tão cara e vale super a pena vocês ter. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tô falando nada mais, nada menos. Que a faca Gucci. A Gucci Knife Lori é uma faca amarelada muito bonita e tem um design parecido com a WP Dragon Lore, mas só que pra faca. Eu acho muito fantástico essas skins, mas eu particularmente também não gosto tanto de Guts. Já tive várias Guts e sempre quis vender porque eu achei ela muito enjoativa, não é fácil, mas né, cada um é cada um. Como vocês viram aí, fizeram um barulho de inscrição, então aproveita pra se inscrever também, mano, pra ajudar o canal da NXSCO a bater 100 mil inscritos, pra também ajudar o Dany a querer gravar mais vídeos desses pra vocês, tá bom? Dando sequência, eu vou mostrar pra vocês a faca Bowie, pra quem não conhece, o famoso facão do CS. Facão Fade, galera. Essa faca está fenomenal e ela tá com custo até que um pouco alto, mas é o valor dela. Pode variar entre 424 dólares, 484 dólares, perdão, a 728 dólares, dependendo do desgaste. Essa faca é uma faca muito bonita, como eu já falei pra vocês, é uma skin muito colorida e combina com coisas coloridas. Exemplo, luva Vice. Luva Vice combina super com essa Bowie Knife Fade, tá bom? Eu acho fenomenal. Bom, galera, vou mostrar pra vocês a faca Falchon. Mesmo apesar que eu não gosto dela, eu sou bem enjoado pra gostar da faca, essa daqui é a pior, mas só que eu sei que tem gente que gosta, então eu decidi trazer pra vocês. É a Falchon Knife Damasco Steel. Pra quem não conhece essa faca, é uma faca, assim, extremamente bonita, a skin, pelo menos. Mas eu não gosto tanto da animação dessa skin também. Mas, assim, galera, eu também sou muito enjoado, né? Pelo amor de Deus, mano, até eu fico pensando. Eu gosto mais de Carambit, Butterfly, M9, Bayonetta, essas coisas assim, as facas mais lisas do CS, tá bom? E ela se encontra a 161 dólares a 231 dólares, dependendo da qualidade. E, basicamente, vamos continuar e também finalizar com a última faca, que é a faca Paracord Aço Azul. O custo de mercado dessa faca é de 190 dólares a 404 dólares. A Paracord Knife é uma faca muito bonita também. Essa eu já gosto, porque é uma faca mais dinâmica. O movimento é dinâmico, é legal, é liso e entre outros, tá bom? Então, se compararmos as facas Alvinhos, essa podemos se considerar a mais requintada. Basicamente, galera, o nome dessa faca fala pelas suas características de design. O cabo da Paracord Knife está envolto num cordão de Paracord. Isso é muito top, rapaziada, essa skin. E é super em conta em comparação às outras facas que eu falei aqui, certo? Com esse encerramento, eu já finalizo esse vídeo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de certa forma. Talvez você tenha uma condição melhor e quer comprar uma skin aí pro seu CS2 ou CS2. Então, já aproveita pra passar aqui no canal pra conferir outros vídeos. Se inscrever no canal pra ajudar também no meu sonho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, mano? Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E aqui na tela dá pra ação nos próximos vídeos pra você estar assistindo. Não esquece de assistir, não esquece de ir no K-Drop. Participar das sortezas que eu faço todo mês. E é isso aí, galera. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Falou, falou. Até a próxima.